Gente, olha só, eu tô me maquiando, porque figurino e maquiagem é por minha conta, tá? E daí eu não... Bom, como é meio que uma... eu vou ser a apresentadora, até onde eu sei, eu acredito que é uma coisa mais natural, né? Mais básica. Quem vê pensa que eu sei ser básica, né? Mentira! Bom, não sou muito boa com maquiagem, não sei o básico do básico, mas acredito que o principal é uma pele bem feita, tá? Tá bem feita aqui? Só Jesus sabe, entendeu? Não se segue mais, a gente finge que tá. Parece que eu tô me escapeando, parece, mas faz parte do processo. A gente vai botar um brinquinho, que a gente é filho de Deus, vamos lá. Ó, tô pronta. Gente, assim lá, é provável que eu vá trocar figurino, tá? Mas eu vou assim, ó. Tchau, tchau, tchau.